Meu nome é Alex Hunter, você não me conhece, mas acredite-me, você logo vai. No episódio anterior, nós ganhamos mais um ponto de habilidade, que agora eu vou tentar focar mais no ataque, questão de chute, ou passe, ó. Passe, a gente passe com efeito, coloque efeito nos seus passes e as bolas enfiadas quando necessário. Nosso passe até que tá muito bom, cara, a gente não tem errado muitos passes. Aqui é cruzamento, seleciona essa carta para melhorar a precisão dos cruzamentos. Isso aqui seria interessante, nos cruzamentos a gente tentou fazer uma enfiada de bola, não gostei. Aqui, pênalti e precisão nas faltas. Na verdade, a gente não tem muita coisa para carrinho dividido em pé, arremessa longe e perna ruim. Aumenta sua habilidade na perna ruim. Acho que eu vou colocar dividido em pé, se eu tenho certeza que a gente pode aumentar as suas habilidades divididas em pé. É, vou aumentar dividido em pé, que a gente tá, a gente até que tá bem de dividido em pé, né? A gente tá conseguindo tirar bom proveito nas divididas. Então agora nosso próximo jogo é contra o Real Madrid, brother. Real Madrid, a gilipoca vai piar, mano. Eu não quero nem ver, ó lá. Em Central Link, vai ficar louco esse bagulho aqui, véi, sério. Aí está nosso vestiário. É, a gente tá na reserva, pelo que eu entendi, tá? E o Walker também tá na reserva. Vai ser contra o Real Madrid. Então vamos lá, galera, contra o Real Madrid. A gente deve esbarrar o Rames Rodrigues também, que tava licenciado, né? Então, beleza. Vamos ficar no aguardo. Estamos de coletinho de reserva. Está aí o Walker. Ai, caraca, eu não consigo parar de rar o nome desse maluco. Vamos lá. Tá aí, Paiê. O Ail. Estamos nós dois no banco. O Walker aqui vai colocar o Carroll no banco, né? Quero só ver. A gente vai tomar 30 gols agora. Na trave. Ai, meu Deus do céu. É. Boa, goleirão. Da hora essa cena, hein? Vamos lá, West Ham. Caralho, foi falta de isso. Machucou. Vem o Wall. Puta que pariu. Vem o Hunter. Eu não consigo chamar o Hunter de Walker. Bônus. Nota 7, velho. Tá muito alto essa oportunidade à vista. Crie pelo menos duas chances. Sem mãos abanando. Pelo menos um empate. Então vamos lá. Temos que criar duas chances. Tirar um 7. E pelo menos segurar um empate. Vamos, Hunter. Eu tô de atacante, pelo que eu tô vendo. Sim, tô de atacante. Olha lá, posição atacante. Põe pra mim. Boa, Hunter. Vamos lá, vamos lá. Boa. Põe pra mim, ó. Tocou. Tocou. Já pô... Boa bola. Driblou o Hunter bonito. Tocou de lado. Recebeu o Hunter. Boa bola. Tá no gol, Hunter. Ah, caraca. Puta que paraca, velho. Vamos lá, Hunter. Vamos lá. Vamos lá. Tá aparecendo o Hunter. 3, cantei o West Ham. A gente foi barrar. É o time reserva, parece, do Real Madrid, né? Ué. Tá saindo substituição do Real Madrid. Ah, tá. É nossa. Puta, olha quem entrou no jogo. Papai Cris. Como diz o... O Fredão do Desimpedidas. Será que essa bola vai vir aqui? Eu tô preso. A bola já vai cair com o Casimito. Só tacando, velho. Tô com a... Com o tique de ponta, já. Vamos pressionar. Olha aí, Walker. Presta atenção como é que faz, ó. Não é assim, entendeu? Tomei o drible do Hakimi. Boa, boa, garoto. Pôs a bola pra Hunter. Vamos, Hunter. Vamos, Hunter. Nossa, que merda de bola do Hunter, velho. Péssimo passe. Ganhou, amor. Põe pra mim. Pôs pra mim. Boa, garoto. Boa, Hunter. Tocou. Recebeu. Vem o time do West Ham. Boa, bola. Tocou na frente. Ah, não, mano. Agora que eu não podia tocar, eu toquei, velho. Boa, bola. De novo. Vamos lá, Hunter. Ah, fui faminha demais, sério. Tá bom, não tá ruim, não. Põe pra mim de novo. Ó, recebi. Boa, Hunter. Dá no gol. 6.2. A gente tem que... Nossa, já tá 66 minutos, velho. Tô pensando que tava no primeiro tempo ainda. Vamos, pressiona aqui, ó. Vai, filho. Vai, vai, vai. Robô, Hunter. Robô, Hunter. Já foi na velocidade, Hunter. Vai fazer o quê? Faz. Faz o gol. Ah, não, velho. Que defesa do goleirão, velho. Acho que essa é uma oportunidade, né? A gente criou a oportunidade. Será que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vai pôr na área. Ah, mano. Por que ele não subiu pra cabecear, mano? Corre, filho. Boa bola. Ah, saiu. Ai, caralho, quase. Vamos lá, vamos pressionar. Vai, 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 vai. Olha o Cristiano Ronaldo. Hunter. Ah, caraca. Quase, mano. Valorize a bola. Caiu minha nota, velho. Caiu pra 6.9. Boa. Vamos pressionar todo mundo esse cara aqui. Ah, quase. Vai acabar o jogo, meu Deus. A gente tem que patar, pelo menos. Vai. Vai, 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 vai. Todo mundo nele. Ah, não, não. Sai fora, Cristiano Ronaldo. Agora sim. Vamos, Hunter. Boa bola. Abriu na ponta. Vem o time do Weston. Perdeu a bola. Nota 7. Já estamos na média. Só que eu tenho que, acho que, mais uma oportunidade ainda. Põe pra mim. Boa. Ai, caraca. Puta, foi um passe bom, velho. Ele que cagou tudo ali. Vou dar nele, velho. Vamos, Hunter. Ah, não. Quase, velho. Quase que eu peguei. Vamos lá, vamos lá. Vamos pressionar. Tira, tira, zagueirão. Tira, zagueirão. Boa. 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 Boa bola do Hunter. Caraca. Eu virei ponta agora? Não sei que posição que eu tô mais. Tinha que ficar lá em cima do nome, né, velho? Parece que tem um cara centralizado agora. Não, eu sou atacante, velho. 6.9. Tem que manter o empate. Sobe, goleiro. Vem, goleirão. Põe aqui em mim. Põe em mim. Boa, goleiro. Pois. Abriu pra Hunter. Será que o Hunter ganha de cabeça? Não. Não ganhei. Caguei tudo agora. Caraca, velho. Nada de gol de Alex Hunter ainda. Vamos, Hunter. Tocou. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Saiu, 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 saiu. Sete. Estamos tirando sete já. Estamos na média. Será que essa bola vai vir em mim? Põe pra mim, põe pra mim. Será que consegue? É nossa, é nossa. Lateral nossa. Vamos tentar fazer um golzinho no fim do jogo agora. aqui, ó. Pois. Pra Hunter. Fintou. Driblou de lado. Tirou. Vem, Hunter. Vai abrir espaço, Hunter. Vai espaço, Hunter. Vamos, Hunter. Pois. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Não. Que linda a jogada do Hunter. É, Lazete. É o Lanzini. Nossa, é o Lazete. Nossa, é lá. Cala a boca, Romano. Só fala groselha. Escanteio. Estamos tirando 7.2. Estamos bem hoje. Será que vai? Será que vai? Vamos, Hunter. de cabeça. Quase. Quase. Ah, não, velho. Ai, caraca. Vamos, vamos, time. Vamos. Boa. Boa. Ah, acabou. Bom, eu acho que eu creio duas oportunidades. Empatamos e tirei 7.3. Zero a zero. Vamos lá ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó, essa foi uma oportunidade que eu criei, né? Não sei. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Ó, conseguimos todos os... Os quesitos. Todas as solicitações do treinador, ó. Impressione o chefe. Tiramos 7.3. Duas oportunidades nós criamos. E não perdemos a partida. Agora esse negócio. Cerque seu adversário. Porra, eu coloquei. Eu cerquei ele. Você foi muito bem nos passes de primeira. Você demonstrou o clássico nas bolas enfiadas. Nós estamos indo bem nessa parte de bolas enfiadas, hein? Vamos... Vamos pro próximo jogo. Então, vamos pra próxima parte aqui. O que vai acontecer agora? Empatamos de novo. A gente só conseguiu uma vitória no começo. Final preseason game. Irams Driggs. Você deve estar despoitado por não ter vindo com uma vitória. Sim, bom. Queremos ganhar sempre. É uma temporada larga. Somos um equipe grande. E ainda tem muito. Você acha que o errores teve um impacto grande no jogo? Sim. Tuve muito, mas o Alejandro teve a oportunidade de entrar e fez uma boa partida. Ó, fomos elogiados pelo Rames, velho. Sensacional. Recompensas da partida. Nós não jogamos como titular. Não fizemos gol. Não fizemos nada. Vamos continuar. Nós temos 12 mil e 100 libras ou euros. E 13 mil. Aumentou um pouquinho o nosso valor de mercado. Era 3 milhões e 300. Foi para 350. 17 mil seguidores. Só com 200 mil seguidores a gente vai conseguir nosso primeiro patrocínio. É... Nosso primeiro contrato de patrocínio. 62 de overall ainda. Beleza. Acho que agora vai começar a treta toda, né, velho? Será que começa tudo agora? Bom, se for começar a liga, eu termino esse episódio aqui. Aí eu já começo o próximo episódio. Ah, não. Avançar. Seattle. Acho que vai finalizar aqui, né? Nós temos 3 menções. Valerie Mike Mitchells. Caraca, mesmo comentário da outra menina lá. A mãe do Hunter, a Catherine, colocou. Hunter e Gaz. Vocês eram uma bela dupla de ataque no começo de carreira e continuam sendo. Hunter, vocês estão dizendo que o Ashman vai... Ah, isso aqui, beleza. Já foi. Então tá bom. Vamos para o próximo aqui. Ver o que vai rolar. Acho que vai ser a finalização da pré-temporada. Real Madrid, velho. Eu sei, mano. Eu ainda não acredito. Oi. Você fez tudo bem lá, não é, mano? Ah, aqui você é bom. É, velho. Eu estou achando também. PSG também. Talvez eles começarem a pagar mais. Esse Walker, ele é muito malinho, né? Um dia, nós estamos jogando em um púdol e cláper. E depois, nós estamos lutando contra os Blancos, em frente de tens de milhares de Yanks. Deve ser acostumado, irmão. Nós estamos em grande tempo, né? E com a minha irmã lá no fronte, ou quem sabe quando, eu e você. Eu quero levar esses primeiros defensores para os cleaners. Você se arrumar. Eu vou levar eles. Ou eu vou levá-los e levá-los. Real templo. Golden boot contender, fama. Contenderes, fama. É, estamos bem malinha, né? A sua confiança é admirável. Mas a sua matéria, não tem muito. Você está tudo bem. Por minhas calculações, apenas uma das nossas primeiras escolhas de strikers está atualmente injurada. E dois em um não vão. Aí começa a treta. Obviamente, eu deveria começar. Sim, mano. Se nós queremos perder. Hum, torta de climão no avião para Londres, hein? Torta de climão. Toro já jogou uma lenha ali. O bagulho ficou louco. Já espirrou fogueira para tudo quanto é lado. Foi queimadura. Queimou o rosto. Queimou tudo. Estamos de volta, Londres. Estamos de volta. E agora o bagulho vai começar. Vai começar. Vamos ver aqui as redes sociais. Michael Taylor. Triste. Eu se machucou, mas é uma chance para os meus clientes. Hunter e Walker mostrar esse futebol. Com desfalque de aí, os jovens reforçam o West Ham. Hunter e Walker têm chance de se destacarem. Joaquim Galo. Quando a oportunidade chega, jogadores como o Hunter precisam estar prontos. EA Sport. O West Ham superou um grande desfalque. Qual a proteção de quem fica com a vaga? Hunter ou Walker? Triste perder. Espero que o Alex Anderson possamos substituir a altura, colega. Estamos juntos. Nos momentos de crise também surgem boas oportunidades. Beleza. Então, galera. A gente vai ficar... Tem mais uma menção? Ah, tá. Acabou. Então... Ó, rumo de transferências. Então, tá rolando um boato aí que tem um jogador grande, forte. Forte, eu digo de nome forte. Crack. Chegando no West Ham. Para o próximo... E atacante. Bom, galera. A gente vai finalizar esse episódio aqui. Para no próximo. Nós já começarmos a Premier League. A Liga das Estrelas. A Liga maravilhosa que todo mundo gosta. E aí começa verdadeiramente a carreira de Alex Hunter. Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like aí. Para ajudar o GNCD Sports a crescer cada dia a mais. Se você ainda não é inscrito no GNCD Sports, inscreva-se. Também tem o Game Notes cada dia. Se você também ainda não é inscrito no Game Notes cada dia, inscreva-se também. Beleza, galera? Deixe os comentários na parte de baixo do vídeo que você está achando de A Jornada. E vamos ficando por aqui, galera. Eu fui, galera. Yeah! Meu nome é Alex Hunter. Você não me conhece, mas acredite-me, você soon vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.